From Science to People, a Fibronomics Podcast. Olá, bem-vindos ao From Science to People, o novo podcast da Fibronomics. O meu nome é Raul Fangueiro e hoje trago-vos a primeira sessão deste podcast, que em menos de 30 minutos procurará discutir temas atuais, difundir conhecimento científico e estimular o debate de ideias construtivas. Este programa terá uma periodicidade mensal e abordará temas como a gestão de resíduos, a utilização de materiais avançados, a utilização de micro-organismos enquanto construtores de novos materiais, os metamateriais, a aplicação de fibras e compósitos, enfim, tudo o que tem a ver com a atividade da Fibronomics. Acompanhe por isso a Fibronomics nas redes sociais ou no website para ficar a par de todos os futuros episódios. Nestas sessões contaremos com o apoio da Rádio Universitária do Minho, a quem agradeço desde já, e de ilustres convidados que certamente trarão muito conhecimento e interesse às nossas conversas. O podcast de hoje, o podcast de abertura, é sobre a temática sustentabilidade, o apelo da natureza. E para conversar sobre este assunto, tenho o prazer de receber uma convidada especial que tem um percurso muito relevante nesta temática, quer como investigadora, quer como tomadora em parte de órgãos de governo do nosso país. Estou a falar da Inês dos Santos Costa, que é doutorada em Engenharia do Ambiente e secretária de Estado do Ambiente também, atualmente, e a quem vou tomar a liberdade de tratar apenas por Inês nesta sessão. Bem-vinda, Inês, e desde já muito obrigado por ter aceito este convite da Fibronomics para o primeiro podcast. Não poderíamos ter iniciado da melhor forma, penso que é uma abertura com chave de ouro, não é? Que vamos dizer que é um encerramento, mas aqui penso que é a abertura. Nesta festa abrimos. Abrimos com chave de ouro, é isso mesmo. Pronto, tomando realmente a temática desta nossa conversa, pegando na questão da sustentabilidade e esta questão do apelo da natureza, quando temos um cenário tão preocupante, com indicadores muito preocupantes relativamente a estas questões relacionadas com a sustentabilidade, em que a extração de matérias-primas anual duplicou nos últimos 40 anos, contribuindo também para um aumento do custo do petróleo, por exemplo. Atualmente, cerca de 65 mil milhões de toneladas de materiais são extraídos por ano. Em 2050, em média, cada habitante usará cerca de 70% mais materiais do que precisava em 2005. 70% dos resíduos associados a um produto são gerados antes mesmo do produto ser utilizado. Enfim, todos estes números que nos assustam a todos e que podem colocar em causa o nosso futuro também. Tendo em conta isto, estamos perante mesmo um apelo da natureza a esta questão da sustentabilidade e é realmente algo, para mim, em que nós temos que acelerar as nossas ações e medidas? Claramente. Antes de mais, eu queria agradecer pela honra de ser a primeira convidada do podcast e desejo, obviamente, todo o sucesso e mais algum. Aliás, se o podcast tiver tanto sucesso quanto o projeto da Fibronemics tem, certamente vai estar no top list dos podcasts, se tudo correr bem. Obrigada, Inês. Sobre aquilo que o Raul falou, de facto, nós estamos num período, num outro período charneiro. Se já não bastasse as questões da pandemia, a situação que hoje vivemos no contexto de uma guerra em território europeu, eu acho que faz-nos ainda perceber ainda mais a urgência de como é necessário, cada vez mais, isto é algo que eu tenho vindo a dizer praticamente desde que entrei primeiro para o gabinete do Sr. Ministro e depois enquanto Secretária de Estado, que muito dos desafios que nós temos hoje em cima da mesa do que o ambiente diz respeito e do que a sustentabilidade do sistema natural diz respeito, porque falar de sustentabilidade socioeconómica é falar de sustentabilidade ambiental. Claro, muitas vezes esquecida, não é, essa vertente. E muitas vezes, exatamente, tem a ver com mudanças reais que temos que operar no âmbito do nosso sistema de desenvolvimento económico e mesmo até é a risco de dizer social. Eu acho que, eu costumo dizer que nós estamos a jogar um jogo de genga com a própria humanidade. O genga é aquele jogo em que nós empilhamos torres e o objetivo é retirar pedaços da torre sem que a torre colapse. Ora, o que nós estamos a fazer neste momento é basicamente a retirar os pilares de suporte da torre, que é a base do sistema natural, estamos a exaurir os nossos recursos e os serviços que a natureza e os ecossistemas nos fornecem, ar limpo, água limpa, solo orável, produtivo. Nós estamos numa escalada de erosão desses valores, não é, que podem causar o colapso dessa torre. Claro, claro. Essa imagem é bastante interessante, não é? É, é uma imagem que é muito feliz no sentido, por pior que isso possa parecer, mas é uma imagem feliz para explicar a importância da sustentabilidade dos ecossistemas enquanto base de suporte a todo o desenvolvimento socioeconómico. isso no passado, isso no passado, nós de facto tínhamos um sistema que estava assente em que esse sistema natural possuía recursos que eram infinitos, porque nós não conseguíamos vislumbrar fim a tudo aquilo que se podia retirar do sistema natural para providenciar bem-estar para o ser humano, não é? Claro. A partir mais ou menos dos meados do século passado, esse paradigma mudou, alterou-se. Em vez de nós estarmos a extrair para suprir necessidades básicas do ser humano, não é, habitação, ter o que vestir, comida, tudo mais, inverteu-se o objetivo, tornando-se muito mais associado ao crescimento de riqueza e à acumulação de riqueza do que necessariamente para suprir as bases do bem-estar social. E foi nesta inversão do paradigma que a economia, e isso vê-se nos dados do Banco Mundial, em que dispara completamente quer o consumo de materiais, as emissões, tudo bem, crescemos em PIB, é verdade, crescemos em riqueza. Claro, sem melhorarmos a qualidade de vida ou a geração de riqueza e tal, mas há a custa. E depois há o reverso da medalha. Claro, claro. E nós neste momento entrámos numa fase desse crescimento em que já é, já estamos numa fase de crescimento que se pode arriscar-nos a dizer que é crescer por crescer. Claro. E não crescer com o objetivo. Já não vamos acrescentar muito mais àquilo que temos, não é, à qualidade de vida que temos atualmente. Sim, até porque nós temos agora uma inversão, ou seja, Kuznets no século passado dizia, bom, tinha a curva, a famosa curva de Kuznets, não é, é preciso crescer primeiro para as desigualdades depois de crescerem. Claro. E o facto é que agora crescemos, crescemos, as desigualdades acentuam-se. Isso é claro, quando nós olhamos para os gráficos, por exemplo, do Banco Mundial, tudo bem, a linha da pobreza está definida a 1 dólar e 90 por dia, mas isso é a linha da pobreza dos países mais pobres de todo o mundo. E essa desigualdade principalmente relativamente a blocos geográficos, não é? Sim, ou seja, a quantidade linear de pobreza está definida numa fasquia tão baixa que é muito natural que a história que a evolução da redução de pobreza nos transmite por esses dados, é uma história positiva, mas se nós colocarmos essa fasquia, que é uma fasquia muito baixa, ninguém no mundo ocidental hoje em dia vive com 1 dólar e 90 por dia. Claro. Mas se colocarmos essa fasquia num valor que é mais consonante com aquilo que se consegue providenciar hoje em dia em termos de habitação, saúde, tudo mais, e isso já vamos para patamar em método, lá em termos médios, 7 euros, 8 euros, 9 euros por dia, então o que nós vemos é que o número de pessoas abaixo desse limiar está a crescer e não a diminuir. Claro, mas o que temos que encontrar aqui é uma situação de compromisso entre aquilo que tínhamos antigamente, não é? Em que realmente tínhamos comunidades locais que viviam em sistemas completamente sustentáveis, numa harmonia completa com a natureza até, e tivemos muitos aqui no século passado aqui, sei lá, estou-me a lembrar de Trás-os-Montes, aqui no Minho, na beira interior e tal, portanto havia comunidades ou há comunidades locais que realmente tinham uma economia sustentável, mas era uma economia fechada, não é? Naquelas, em aldeias, em comunidades mais locais, quer dizer, o que temos que encontrar é uma solução entre esses princípios e essas metodologias que foram aplicadas aí, com esta loucura desenfreada de consumo, de procura sempre por algo que se calhar não existe, não é? E que realmente estamos à procura, não é? Exatamente, é isso que o Rolo está a dizer e eu pego por aí. Há uma certa, o que alimenta esta máquina de consumo, para lá daquilo que é o razoável, eu não estou a dizer para as pessoas voltarem a viver em cavernas, não é? É isso que se está aqui a falar. O que há é um grau de insatisfação que é imputido no dia-a-dia das nossas vidas que nos levam, tem muito a ver com a questão de sociologia e psicologia, não é? É o grau de insatisfação que nós temos no dia-a-dia que nos leva depois a consumir algo para tentarmos suprir essa insatisfação. Claro. Mas isso obviamente não se consegue, muitas vezes há, por isso é que, por exemplo, e dou um exemplo muito rápido e já concluo, houve muita gente que durante a Covid restabeleceu as suas prioridades em termos de, eu tenho lido isso em muitos artigos não só de revistas nacionais, mas também estrangeiras, houve muita gente que pôs em questão a sua vida, não é? O seu dia-a-dia, as pessoas que se mudaram. A forma como se organizava, as suas expectativas. As expectativas em relação ao trabalho e tudo mais. Ou seja, há certas, quando antes essa insatisfação se calhar era suprimida com outro tipo de, até por objetos, não é? O facto de estarmos confinados obrigou as pessoas se calhar a refletir também um pouco sobre o que é que realmente significa essa insatisfação e chegaram à conclusão que se calhar havia outro tipo de convivência. Níveis de satisfação, não é? Exatamente, que era suficiente de outra maneira. As discussões da satisfação humana que não aquela associada ao consumo e ao ter e ao poder, não é? Acho que realmente houve uma reflexão forte nesse aspecto. Eu digo isto porque muitas vezes nas discussões que temos na Fibronomics eu utilizo muito um, de uma forma muito pragmática, estas comunidades locais que falava há pouco, em que nós estamos, por exemplo, a discutir a questão da utilização, da reutilização dos materiais, dos produtos, da reciclagem até, e eu digo aos colegas que trabalham comigo, se eu trouxesse aqui uma pessoa que viveu numa aldeia aqui há 50, 60, 70 anos atrás e pusesse aqui nesta discussão ele ficaria louco com aquilo que se está aqui a passar. Sim, 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 sim. Realmente a dizer, mas vocês, os cientistas estão à procura de algo que eu fazia naturalmente ou reutilizar algo, vocês estão agora a procurar o quê? Estão a inventar a roda? Eu fazia isso já há 50, 60, 70 anos atrás. E para também colocar as pessoas perante o ridículo do que estamos a fazer normalmente, não é? E do que muitas vezes tentamos encontrar algo, soluções para algo que realmente no passado nós já estivemos e fomos descartando. Obviamente que nessa fase não tínhamos uma economia tão pujante, portanto associada a isso, mas se calhar o que fizemos foi abandonar completamente esse modelo e partir para um modelo que nesta altura se torna completamente insustentável. Sim, há duas coisas naquilo que o Raul disse que é importante eu acho ressalvar. A primeira é, eu não tive ainda a oportunidade de investigar isto mais a fundo, a minha costela de investigação ainda não teve essa oportunidade pelos motivos que se conhece, mas eu acho que Portugal posiciona-se numa área muito interessante do ponto de vista sociológico e do ponto de vista econômico que pode ser uma mais-valia em matéria, por exemplo, de mudar este modelo de desenvolvimento. Claro. Que é precisamente aquilo que o Raul está a falar, ou seja, há um conhecimento antigo, cultural, que se tem vindo a perder ao longo do tempo em favor de outro tipo de modelo de desenvolvimento, mais consumista, mais virado para a aquisição em vez do fazer, da manualidade, de perceber como é que as coisas podem, como é que elas se constroem, como é que funcionam. E nós tínhamos muito o arranjar, o reparar, o serzir. Ou reutilizar, claro. Exatamente. Dar uma nova utilização, não é? Também. Exatamente. E portanto nós estamos numa posição em que podemos claramente beneficiar dos dois mundos. Estamos naquele momento em que ainda o podemos fazer, porque ainda não se perdeu totalmente esse conhecimento. E portanto trazer esses dois mundos para plataformas como a Fibrenemics ou como outros centros de investigação que o possam fazer, de facto eu acho que é uma mais-valia e daí podem surgir muitas soluções adaptadas ao tempo de hoje, não há 50 anos atrás, mas adaptadas ao tempo de hoje, que podem ser muito importantes para desenvolver soluções que sirvam internamente e que sirvam externamente. Claro. A segunda coisa, que eu acho que é, e aí é um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, um bocadinho mais, vou tentar explicar, um bocadinho mais polémica talvez, é a melhor palavra. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre a importância, e o professor sabe disso, nós trabalhamos muito na área da economia circular e o professor mais do lado técnico e o mais do lado das políticas públicas. E não é uma área fácil do ponto de vista das políticas públicas. E ultimamente eu tenho visto, tenho lido uma série de artigos científicos e de relatórios sobre a ligação entre a economia circular e as desigualdades sociais. E de facto, se nós olharmos, por exemplo, ao típico modelo da borboleta da Ellen MacArthur, não é? Que tem, portanto, a biosfera e depois a tecnosfera e o reutilizar, o reparar, o partilhar dentro do modelo. De facto, o que nós estamos a fazer não é, o modelo da economia circular não é necessariamente sobre criar um novo produto e uma nova camada de consumo. Não é. É transformar o sistema. Claro. Ora, ao transformar o sistema e nós ao dizermos que o valor do produto ou do material é mais alto quando ele está mais perto de quem o usa, do consumidor final, estamos a reter valor junto das populações, junto das comunidades. Quando nós reparamos um eletrodoméstico, nos repair cafés, quando vamos pôr umas calças a fazer uma bainha, portanto, quando nós estamos a… Claro, há toda uma economia local que gera valor para essa mesma comunidade. Ou seja, estamos a reter valor na comunidade. Claro, claro. Mas estamos a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Não estamos a comprar mais alguma coisa em que o valor vai diretamente do consumidor para o topo, para a marca ou para a empresa, para a multinacional, o que seja. E, portanto, este jogo de forças entre reter o valor junto das comunidades ou deixar de ter esse valor a seguir o sistema linear, mesmo que a empresa ofereça serviços de circularidade, serviços de reparação, etc. Este jogo de forças entre o reter no local e reter as soluções no local e o avançar para uma camada de consumos de numidade circular é uma tensão muito grande. Claro. E é nessa tensão, muitas vezes, que se joga a discussão em termos de política pública. Mas, certamente, o que poderá existir será um modelo híbrido, não é? Onde, realmente, esta economia mais local e a soma delas todas têm um impacto forte no crescimento económico também e não deixa de existir também essa questão de criarmos valor também ao longo de uma cadeia maior, não é? Obviamente, claro que sim. Eu acho que há espaço para existir uma convivência. O que é facto é que... Não pode haver uma anulação. Claro. Foi o que aconteceu, se calhar, ou o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, não é? O que se sente, ou pelo menos o que eu sinto, daquilo que vou lendo e que vou interpretando à medida que as empresas vão entrando na adoção destes princípios, ou que as outras organizações vão relatando e reportando, o que se sente, de certa forma, é que há uma linearização do conceito de economia circular. Claro. Vou dar um exemplo. Ok. Sim. Há uma empresa que produz, uma empresa de meio roquinaria que produz malas. Não é portuguesa. Não posso já descansar as pessoas. Não é portuguesa. Mas é uma marca muito conhecida e que inclusivamente oferece serviços de reparação dos seus produtos. Ou seja, o cliente, quando adquire uma mala daquela marca, pode ir a uma loja da marca se tiver algum problema e eles reparam a mala. Tudo muito certo. Excelente. Está a prolongar a vida útil do produto. À partida, tudo bem. A questão é que já há reportes de pessoas no terreno que apanharam, por exemplo, malas dessa marca, deitadas no lixo, rebentadas de propósito. Ou seja, se por um lado a marca está a oferecer serviços de circularidade, por outro, o estoque que não vende danifica-o de propósito e registra-o como perda. Claro. Ou seja, claramente… Uma genuinidade naquilo que se faz relativamente ao contributo para este problema. Exatamente. Portanto, o que é que… Ou seja, a empresa até pode… Depois podemos entrar aqui nas discussões de greenwashing, etc. Claro. A empresa até pode estar a querer integrar esses princípios, mas claramente, no modelo em que nós vivemos ainda hoje, não consegue-se se desfazer da orientação linear, porque o ser linear rende. Claro, claro. Ou pelo menos rende mais, neste momento, do que ser circular para aquela marca. Certamente haverá outras que rendem mais se é já circular. Mas ainda não é o normal, não é? É se calhar a exceção. Claro. Mas pegando nessa questão das marcas e ligando ao produto e à indústria também, não acha que as medidas têm sido aplicadas? São medidas bastante tecnicistas, não é? E muito pouco orientadas para esta questão das pessoas e de reeducar, se calhar, a forma como elas têm que se relacionar com a natureza, com o voltar, se calhar, a esta questão de que nós estávamos a falar dos princípios que estavam associados às comunidades locais e a esta criação de valor numa comunidade um bocadinho mais controlada, mais pequena. Eu, a esse nível, as medidas parecem não ser tão efetivas, não é? Não, acho que são mais de aplicação industrial, da forma de produzir, da forma de consumir, consumir do ponto de vista da indústria, não é? De recursos, da forma de utilizarmos os recursos, de usarmos a energia e não se calhar tanto na parte final da cadeia que somos todos nós e somos nós que depois alimentamos esta cadeia toda. Eu, eu, eu discordo um bocadinho. Eu acho que há aqui, eu acho que há aqui trabalho que tem que ser feito a vários níveis. Eu acho que por demasiados anos nós colocámos, ou colocou-se o ONU no cidadão, como se fosse o cidadão, o principal responsável. Quando nós vivemos imersos num sistema e esse sistema tem vários agentes, tem vários atores, não é? Que não é só o cidadão. O cidadão, quando compra, a pessoa, quando compra uma, sei lá, uma bebida, não é? Está a comprar a bebida, não está a pensar necessariamente se é uma embalagem de plástico ou se é uma embalagem de vidro ou se é de alumínio. Não, provavelmente se calhar apetece-lhe um sumo de laranja de uma marca específica e compra o que estiver no supermercado e se houver demais do que uma embalagem, se calhar comprou a embalagem mais barata ou o preço por litro mais barato, o que seja. Ou seja, a responsabilidade do cidadão está, bem, ok, é uma embalagem que eu depois poderei colocar no ecoponto, mas, mas, o cidadão não tem nada, não teve nada a ver com a decisão de se tornar aquela embalagem mais fácil ou mais difícil de reciclar. Claro. Eles não têm poder, não são eles que decidem, não é o cidadão que está no meio da mesa de design e que decide que aquela garrafa vai ter um rótulo de um tipo plástico, depois uma tampa de outro tipo plástico qualquer, outra, o corpo, portanto isso tem que ser decidido a um nível superior e tem que haver medidas fortes e ambição do lado da indústria para de facto modelar o contexto de forma que as empresas possam responder com soluções mais sustentáveis e, em certos casos, é mesmo proibir, como foi o caso, por exemplo, na Diretiva dos Plásticos do Zúni, em que houve uma série de produtos considerados supérfluos do ponto de vista da utilização de plástico, não, poderiam ser suprimidos com outro tipo de materiais sem ser plástico, que não necessariamente fizessem pior, obviamente, para o ambiente. Eu acho que é que há produtos descartáveis que seriam desnecessários de serem de todo consumidos e, portanto, há aqui quase como um tecido multicolorido de ações e de medidas que têm que ser feitas, no sentido de levar… Sem dúvida, onde esse pilar do consumidor é importante também estar envolvido, não é? De uma forma mais integrada. Claro que sim, e nós temos feito isso mais do ponto de vista dos projetos que nós temos, quando falo nós, falo do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em que… Todos nós, Portugal, não é? Ao longo dos últimos seis anos nós temos feito algum esforço de apoiar projetos na área de educação ambiental e, não só, projetos que têm uma componente de formação e formação já para quadros técnicos, quadros médios superiores e projetos que agregam diversidade em termos de agentes, sei lá, os biobairros, os cidades circulares, o ENEA, portanto, os projetos da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, tudo isso tem sido oportunidades… O PRR também da bioeconomia, do têxtil, do calçado… Mas aí é mais industrial, claramente. Mais industrial, sim. Não é? Claro. Eu estou a falar daquilo que o Rolo estava a dizer há bocado, ou seja, não se sente tanto na questão da dinamização das pessoas para as funções. Foi isso que nós tentávamos fazer, por exemplo, o Cidades Circulares, que é um projeto que é levado a cabo pela Direção-Geral do Território, é um projeto muito, muito interessante porque, e convido as pessoas a espreitar, se tiverem a oportunidade, basta procurar no motor de pesquisa, INC2, Cidades Circulares, e é muito interessante porque são pessoas, os municípios que se entregam àqueles projetos de tentar integrar princípios de circularidade dentro da sua cidade, cada cidade tem um objetivo ou ligado à alimentação, ou ligado à construção e vai procurar medidas que possam ser integradas dentro da sua cidade, em conjunto com os cidadãos, tem um painel de peritos que os ajuda, que os apoia, e a ideia é depois ter uma rede de experiências que se multiplique, ou seja, cada cidade trabalha uma área, mas depois há uma interação para se conseguir dissipar, multiplicar resultados noutras áreas do território. E eu acho que são este tipo, é este tipo de interação, é que nós, é que na minha, eu estudei isto no meu doutoramento, eu chamei-lhe o middle-out, que eu sou o palco, eu estudei isto no técnico, em que de facto as melhores iniciativas para se poder avançar, mesmo em termos definição de políticas públicas, são projetos que se constituem como plataformas de interação entre as iniciativas bottom-up, ou seja, que vêm do local, com atores governamentais. Portanto, quem está? Secretaria de Estado do Ambiente, o Ministério do Ambiente, a Associação do Ambiente, por exemplo, neste caso a DGT. Ou seja, encontra-se ali um projeto em que, quer o top-down como o bottom-up, se encontram, podem dialogar, e assim, todo este processo favorece não só depois o fortalecimento de políticas públicas mais próximas da realidade territorial, mas também ajuda quem está no território, se calhar a ter maior perceção de quais são os objetivos macro a nível nacional e mesmo nível europeu, que os podem ajudar depois a melhor desenvolver as suas iniciativas no próprio território. Claro. E isso faz toda a diferença. Claro que faz essa integração, obviamente. O nosso tempo está a esgotar-se muito rapidamente. Falamos de tudo, menos daquilo que eu não queria falar. É verdade, mas acho que estaríamos aqui uma tarde toda a falar sobre esta temática ainda. Com mais cerejas. Gostava, no entanto, de introduzir esta questão da indústria ainda, porque tem muito a ver com aquilo que nós fazemos na Fibernamics, obviamente, e também colocar aqui algumas das nossas experiências que têm a ver com esta relação com as empresas e aquilo que elas nos colocam a nós como desafio. Porque muitas vezes aquilo que elas nos dizem é, ok, nós estamos disponíveis até para termos aqui um sistema produtivo mais sustentável, incorporar aqui um conjunto de materiais de base natural, biomateriais nas nossas soluções. Não temos a certeza se, do ponto de vista de mercado, teremos depois o sucesso que temos com os produtos que temos atualmente, que nós sabemos exatamente que tem um impacto ambiental maior, por exemplo, mas que se calhar, até porque vamos ter que vender estes novos produtos ditos mais sustentáveis a um valor um bocadinho mais superior e, portanto, criar-nos aqui algumas reticências também neste... É natural, é compreensível, isso voltava a ter aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho. Ou seja, há sempre uma fase em que vai haver este tipo de barreiras, em que vai haver, ainda não há massa crítica suficiente para desencadear o processo de transformação. Transformação quer ao nível da própria gestão ou das próprias indústrias, como também uma transformação ao nível de comportamentos. Mas nós, se há algo que nós vimos claramente que as coisas podem mudar muito rapidamente, e eu acho que, infelizmente, o conflito que hoje vivemos nesta altura demonstra bem isso, como as coisas rapidamente mudam ou podem mudar, as empresas, neste contexto, têm que se começar a perceber que tem que haver um papel, tem que haver um papel da distribuição e da criação de valor a nível local, no qual elas também estão envolvidas, fazem parte ativa, ok? Porque, no longo prazo, a tendência, a meu ver, vai ser de facto esta quase que reeducação do sistema económico, para valorizar o endógeno, em vez de valorizar o exógeno. Ou seja, nós temos que olhar outra vez, não estou a dizer para os países fecharem, não é isso que eu estou a falar. Eu acho que durante demasiado tempo, se calhar, nós procurámos desenvolver produtos e serviços essencialmente para exportação, e isso é natural que assim seja. Até porque era a forma das empresas crescerem também, não é? Exatamente, mas eu acho que tem que haver modelos de trabalho e modelos de desenvolvimento das próprias empresas, porque o que é que quer dizer sustentabilidade? Sustentabilidade não pode ser só a sustentabilidade económica. Eu quero é garantir que as pessoas possam viver num sistema natural saudável, não só as pessoas, mas todos os organismos do planeta, internamente, não é? Sim, e isso é que deve ser o designio principal de tudo isto, não é? Claro, e portanto, e claramente já reparámos que já sabemos que o sistema natural tem limites, há limites, ponto, há limites biofísicos que não podem ser ultrapassados, porque senão a torre de Genga cai, e portanto as empresas, quando mais rapidamente se aperceberem que isso é uma inevitabilidade, se querem de facto ser sustentáveis nesse sentido de sustentabilidade, quase de prosperar ou florescer eternamente, tem que adaptar o seu modelo de desenvolvimento, o seu modelo de negócio a essa realidade. É um processo muito duro e difícil. Sem dúvida. Porque foram 100 anos… Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, claro, foram 100 anos, mais de 100 anos a fazer de determinada maneira, com uma arquitetura legal feita de uma determinada maneira, com um pensamento feito de determinada maneira, que agora estão-nos a pedir, perante estas novas dificuldades, alterar muito rapidamente. Claro, claro, claro. Portanto, não é de facto fácil. Não é fácil, claro. Mas aí, como é que a Inês vê o papel destas interfaces, como a Fibronomics e as universidades, nesse processo de mudança que tem que ser rápido também, mas é bastante também disruptivo relativamente àquilo que foi a consolidação dessas empresas ao longo dos últimos anos? Eu não tenho dúvidas nenhumas que os centros de investigação que estão neste momento, e tenho a boa sorte de conhecer alguns espalhados do norte a sul do país, contando também com os institutos politécnicos, por exemplo, também é importante falar, e há muitos institutos politécnicos a trabalhar mesmo na vanguarda deste tipo de modelos de negócio e de pensamento estratégico, onde eu acho que se constitui uma verdadeira rede de conhecimento para esta transição do modelo económico. Existem muitos professores, não falo só do Raul, mas por exemplo a professora Lígia, que também está na Universidade do Ninho, o professor Paulo Ferrão e outros, que estão a trabalhar, o professor Fausto Freire em Coimbra, portanto que estão a trabalhar nestas matérias, que motivam os jovens a querer aderir a este tipo de ideias. E eu acho que se conseguirmos juntar com os engenheiros, com os economistas, com os juristas, com os arquitetos, todos a pensar para este objetivo, não é? Eu acho que rapidamente nós conseguiríamos gerar, multiplicar conhecimento e soluções que melhor servissem o nosso bem-estar, o bem-estar social dentro dos limites do planeta. Muito bem Inês, acho que vamos ter mesmo de ficar por aqui, apesar de as temáticas ainda poderem ser bastante alargadas, mas gostaria de agradecer mais uma vez a participação no primeiro podcast da Fibranomics e vamos manter em contato, certamente. E honra! Muito obrigado mais uma vez. Obrigado Inês. Obrigada eu. Obrigado. O primeiro episódio do From Science to People chega então ao fim e por isso quero agradecer a todos pela vossa atenção e relembrar que mensalmente temos novos episódios sobre diferentes temáticas. O próximo episódio do mês de Abril será sobre gestão de resíduos, no entanto poderá acompanhar as próximas sessões no website e nas redes sociais da Fibranomics. Obrigado e até à próxima. From Science to People, a Fibranomics podcast.